Olá turma, bem-vindos a mais um vídeo tutorial, hoje trazendo uma super dica, complementando o nosso vídeo anterior, que nesse aqui nós vamos ensinar a como remover e mudar a senha de usuário, senha de logon, do Windows XP. Certo turma, nessa videoaula também vai precisar do Irens Boot CD, no qual a gente já tem uma videoaula ensinando a como você criar o seu disco bootável no pendrive do CD do Irens Boot. Então, cheguei de conversa, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso Windows XP. Agora aqui na tela do Irens Boot, nós devemos escolher a opção de DOS Programas, nós devemos ir na terceira opção, Password, agora devemos escolher ali a opção 2, que é Comboot, do Bypass Password. O que ele vai fazer é que o Windows XP inicialize, ignorando a parte de logon, onde a gente deve colocar a senha. Agora é só teclar a tecla Enter e esperar agora que o sistema entre. Como vocês podem ver, fez o logon com sucesso, ignorou a parte de colocar a senha que a gente esqueceu. Lembrando que você deve estar logado com uma conta administradora, para que os comandos que iremos apresentar no vídeo funcionem. Então, para isso, agora vamos no menu iniciar, e vamos agora em todos os programas, acessórios e prompt de comando. Agora aqui no prompt de comando, devemos digitar NetUser, mais o nome do usuário, vocês podem conferir ali no menu iniciar. No meu caso é Administrador, então fica NetUser Administrador, nós vamos dar um espaço, e vamos digitar um asterisco, certo? Caso esse comando aqui não funcione para você, que é o meu caso, não funcionou, nós vamos teclar Enter ali só para ignorar. Nós vamos fazer de outra maneira, de outro método. Nós vamos digitar NetUser, mais o nome do administrador, espaço, e mais agora a gente digita a senha. No meu caso, eu vou digitar a senha de 123456. Então a gente dá um Enter aqui, e ele já confirma que fez a alteração de senha. Então agora nós devemos reiniciar o Windows, para ver se deu tudo certo. Ae, agora sim turma, conseguiu fazer o logon aí, com a senha que a gente alterou. Agora você pode alterar para uma senha mais segura, uma senha que você quer programar. Então para isso, vamos em Iniciar, Painel de Controle, Contas de Usuário, nós vamos ali em Alterar Senha, do seu usuário. Ali a gente vai colocar a senha atual, vamos colocar aqui no meu caso, se vocês colocarem também, 123456. E agora vamos digitar uma senha mais segura. E vamos digitar agora uma dica de senha. Então vamos clicar ali em Alterar Senha. E só a senha está alterada. Bom turma, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar a sua avaliação, o seu gostei. Se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. E não deixar de curtir aí a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br doutorinformática. E lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse vídeo, não deixem de comentar aí abaixo que eu estarei ajudando vocês. Certo? Então eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço. A gente se encontra aí num próximo vídeo. Falou turma! Tchau! Tchau!